Boa tarde a todos, pessoal. Bom, nós vamos começar a mesa redonda 10 do nosso evento. É a mesa Leitura e Produção Textual na Perspectiva da Linguística de Texto. Nós teremos três professoras apresentando. Vou brevemente ler aqui rapidamente o currículo delas, para quem não as conhece. E, posteriormente, nós vamos ter cada apresentação e, por fim, o debate. Então, quem tiver perguntas, dúvidas, comentários, pode ir deixando que depois a gente vai retomar isso no final, tá bom? A primeira apresentação será da professora Leonor Werneck dos Santos, que é professora titular de Língua Portuguesa da UFRJ. Tem mestrado e doutorado em Letras Vernáculas, Língua Portuguesa. Pós-doutorado em Linguística, em 2018, na Universidade Aberta de Portugal. E, em 2013, na Universidade Federal do Ceará, com bolsa de pós-doutorado sênior do CNPQ. Foi professora de Ensino Fundamental e Médio. E, desde 1995, é docente de Língua Portuguesa da UFRJ. Na graduação em Letras e Comunicação Social. Tem mestrado e doutorado em Letras Vernáculas... Perdão, e atua na graduação e no mestrado e doutorado em Letras Vernáculas e no Prof. Letras. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em linguística de texto, gêneros textuais, referenciação, articulação textual, literatura infantil e juvenil em ensino de língua portuguesa. E é membro do GT de Linguística de Texto e Análise da Conversação da ANPOL. Bom, nós teremos também a professora Cristiane Leble, que é professora adjunta do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua em disciplinas de Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura e estágio supervisionado em Língua Portuguesa e Literatura. É mestre e doutor em Letras pela PUC do Rio Grande do Sul, com estágio Sanduíche na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. E atualmente realiza pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ, sob supervisão da professora doutora Leonor Werneck dos Santos. Seus temas de interesse são formação de professores em ensino de língua materna e estudos do texto e do discurso. É membro do GT de Linguística de Texto e Análise da Conversação da ANPOL. E teremos também a professora Maria Teleza Tedesco Vilar do Abreu, que é professora associada de língua portuguesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com atuação no Instituto de Letras. Na educação básica, atuou entre 1985 e 2016 no Colégio de Aplicação da UERJ. Tem pós-doutorado em Linguística pela Universidade de Colônia, na Alemanha. É doutora e mestre em Linguística pela UFRJ, especialista em Linguística Aplicada pela UERJ. De dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, atuou como professora visitante da Universidade de Heidelberg. foi bolsista FAPERJ pelo Programa Jovem Cientista do Nosso Estado, atuando na pesquisa sobre níveis de letramento de escrita, e coordenou o Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ entre 2011 e 2014. Seu interesse está centrado nas questões referentes à leitura escrita e formação docente, e é membro do GT da ANPOL Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Linguística Aplicada. Bom, gente, essas são as nossas professoras. A gente vai começar com a apresentação da professora Leonor Werneck dos Santos. Tudo bem? Professora Leonor pode começar quando quiser. Espero que esteja passando o slide. Denis, só confirma para mim se o som está bom e se o slide está bem nítido. O som está ótimo e o slide também. Está ótimo, obrigada. Bom, gente, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos aqui assistindo à nossa mesa. É uma grande honra participar do evento do Senal, né? Mais uma vez, já participei outras vezes, sempre a convite do Zé Ricardo, que é um amigo muito querido, já de muito tempo. Quero aproveitar para dar parabéns aos organizadores do evento, porque realmente hoje em dia conseguir organizar um evento desse porte com esse grupo de profissionais de várias instituições do Brasil e do exterior é digno de mérito. Então, fico muito honrada, muito feliz de ter sido convidada para essa mesa, junto com Tereza, Cristiane e Denis, para nós falarmos um pouco da perspectiva da linguística de texto voltada para o ensino, em especial abordando leitura e produção. Eu sou a primeira a falar, então nós combinamos que eu faria uma apresentação geral do que vem a ser a linguística de texto atualmente, de quais são os pressupostos básicos da linguística de texto, e aí eu vou fazer um paralelo, meio como uma introdução para a fala da Tereza e da Cristiane, e vou mostrar no finalzinho um exemplo de uma abordagem com base na linguística de texto, em cima de uma notícia que eu retirei hoje da internet, uma notícia bem fresquinha. Então, em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos relembrar qual é o conceito de texto atualmente para a linguística de texto. Durante muito tempo, e isso infelizmente ainda acontece na cabeça de muitas pessoas, durante muito tempo a imagem de texto ficou restrita ao texto escrito. Então, as pessoas às vezes falam assim, tem o texto escrito e tem outra coisa, como se os outros textos não fizessem parte da categoria de texto. Na perspectiva da linguística de texto, todo texto é material de estudo, digamos assim. E o conceito de texto, já há bastante tempo, principalmente desde a década de 90, não considera apenas o material linguístico, ou material visual, ou material auditivo. O conceito de texto abarca todo o contexto de recepção de produção desse texto. E aí, quando a gente fala de contexto, a gente não fala apenas do contexto situacional. Às vezes a pessoa acha que quando se fala de contexto, é só situação, é esse momento, é hoje, aqui e agora. Não apenas isso, mas o contexto sócio-cognitivo, os conhecimentos sócio-cognitivos partilhados, os conhecimentos culturais partilhados, sócio-históricos também. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de contexto e que colabora para esse processamento estratégico texto-interacional dos textos. Então, a gente costuma dizer atualmente que a linguística de texto está fundada numa perspectiva sócio-cognitiva e interacional, na qual a interação entre os sujeitos é constitutiva de sentidos. Ou seja, o texto não é um produto pronto, acabado, onde você vai tentar descobrir quais são os sentidos e quais são as estratégias que foram utilizadas, mas o texto é um processo, é algo que está em constante construção, conforme os processos de interação. Eu citei antes Vilela e Koch, agora eu cito o Marcuschi, quando ele define que o texto é o resultado de uma ação linguística, mas não é apenas uma extensão da frase. Bom, na verdade, uma frase pode ser um texto, desde que esteja contextualizada, como eu falei na citação anterior. Uma frase solta realmente acaba sendo uma frase solta mesmo, não vai funcionar como um texto se você não entende qual é o objetivo daquele anunciado. Mas o texto não é uma simples extensão da frase, é uma entidade totalmente nova, porque atualiza sentidos exatamente nessa perspectiva sócio-cognitiva e interacional. Acho que todo mundo aqui, para dar um exemplo bem claro, todo mundo aqui já deve ter se deparado com a situação de pegar um texto, vamos supor, um texto escrito, um livro, um capítulo do Matoso Câmara, ou uma carta que recebeu de um namorado quando era adolescente, pegar o texto anos depois e ficar assim, nossa, mas o que isso quis dizer? Eu não estou entendendo o texto. Então, pego o texto anos depois e falo, agora é que eu estou entendendo isso assim assado. Então, essa interação é que vai sendo constitutiva de sentido, por isso que a gente fala muito da importância da formação do leitor, e não puramente o ledor. O leitor na perspectiva de um leitor crítico, que faz inferências, que vai nas entrelinhas, que vai além do que está dito no material textual, seja ele oral, escrito, multimodal, etc. E aí, nessa perspectiva de texto como eterna construção de sentidos, também acaba reconfigurando outros conceitos como coesão e coerência. A coerência, por exemplo, não é uma característica dada no texto, mas a coerência é construída também nessa interação. Eu vou tomar de empréstimo aqui um exemplo citado pelo Círio Possente, que eu comentei ontem numa outra live da qual eu participei, e hoje, assistindo a live do Círio Possente aqui para o Senal, ele citou exatamente o mesmo exemplo. Então, vou retomar esse exemplo do Círio Possente, que ele costuma usar, inclusive, nos textos dele. Uma frase como uma manga na carta, você pega essa frase totalmente descontextualizada, ela é bastante estranha, né? Será que é o quê? Eu vou enviar uma carta para alguém, vou colocar uma manga dentro? Que estranho! Ao mesmo tempo, você lembra da expressão uma carta na manga, né? Mas uma carta na manga, você pensa na manga, na manga da camisa, e uma carta, carta de jogo, né? Vem aquela história de você ter uma carta na manga na hora do jogo. O interessante é que num jogo de cartas, isso é visto como algo negativo. Mas quando a gente fala, eu tenho uma carta na manga, é vista como algo positivo, eu tenho uma estratégia surpreendente. Mas uma manga na carta, nos causa um estranhamento, que não é comum nós imaginarmos uma frase como essa, né? No entanto, essa frase foi retirada pelo Ciro Pocente do caderno de gastronomia de um jornal. E aí, quando você está diante de um caderno de gastronomia do jornal, carta não necessariamente vai ser uma carta que eu envio para alguém, ou uma carta de baralho. A carta pode ser o cardápio. E aí, a manga, você não vai mais pensar na manga da camisa, mas na manga como fruta. E isso é exatamente o que constitui a matéria de onde saiu essa manchete, né? Era a mania dos restaurantes, de alguns restaurantes de São Paulo, de colocar manga em tudo no cardápio. Então, esse exemplo é muito interessante para mostrar como a coerência se constrói, né? A mesma coisa acontece com piada. A gente ri da piada porque tem uma incoerência na piada. Então, a coerência da piada é ter algum momento de incoerência, porque é por isso que nós rimos, né? Então, a concepção de coerência também mudou com o passar do tempo. Nesse slide, eu mostro para vocês alguns tópicos teóricos que são estudados na perspectiva da linguística de texto e que são muito caros ao ensino, né? Que costumam aparecer no ensino. Como eu falei, essa minha apresentação vai fazer um panorama geral da linguística de texto atualmente. Obviamente, eu estou conversando com várias lives que vocês já assistiram aqui no Senal. Houve uma live da Vanda Elias, Mônica Cavalcante e Valdinar Custódio Filho, em que eles falaram, inclusive, da perspectiva da leitura na contemporaneidade, da linguística de texto na contemporaneidade, analisando gêneros digitais. Enfim, uma série de trabalhos que já foram apresentados aqui e que trabalham com a linguística de texto. Então, quais são alguns desses tópicos? Tipologia ou sequência textual, gênero textual, referenciação, modalização, sequenciação, intertextualidade, multimodalidade, hipertexto e por aí vai. Então, são temas que, inclusive, vêm aparecendo nos documentos oficiais e que, com mais frequência, já começam a aparecer também nos materiais didáticos, né? Nessa perspectiva também, como eu falei antes da coerência, a coesão também foi reconfigurada. Porque, antigamente, a gente pensava muito em coesão como uma marca puramente linguística, como se isso fosse possível, e na coerência como algo associado ao sentido, como se a marca linguística não tivesse sentido. Hoje em dia, a gente pensa na coesão e coerência de maneira muito mais interligada, né? E é exatamente por isso que nós pensamos em referenciação e sequenciação. Já abro parênteses aqui, não há problema nenhum na sala de aula e continuar usando a expressão coesão referencial e coesão sequencial. Querem usar, não tem problema, inclusive a terminologia da BNCC. Mas o conceito de referenciação, o conceito de modalização e de sequenciação são conceitos mais abrangentes, que indicam o processo. Na escola, esses conceitos aparecem mesclados às práticas de linguagem, de leitura, produção de texto e análise linguística, né? Então, no artigo que eu escrevi junto com o Travalha, Sandoval e outros colegas, Sandoval Gomes Santos e outros colegas, nós discutimos exatamente isso, né? Que a linguística de texto possibilitou também uma discussão diferente, mais atualizada, a respeito dos recursos da língua utilizados nos gêneros textuais variados como instruções de sentido. Só temos que tomar um certo cuidado, porque às vezes, quando nós falamos isso, as pessoas acham que tudo que se refere a ensino atualmente, as práticas de leitura, produção de texto, análise linguística, isso tudo está associado apenas à linguística de texto. Não é isso. As propostas de ensino focadas na análise linguística, leitura e produção textual, nas práticas de linguagem que aparecem na BNCC e nos PCN, são propostas multidisciplinares, inclusive, e que trabalham com várias áreas de pesquisa da linguística, da literatura também, é claro. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, os parâmetros curriculares fazem referência, embora não se tenha nenhum referencial teórico específico. Não falam, isso aqui é sociolinguística, mas fala de variação. Não falam, isso daqui é texto, mas fala do gênero textual. E assim vai, né? Ou da linguística aplicada. Então, não fala de nenhuma linha teórica especificamente, mas abarca todas essas linhas teóricas e a gente percebe um eco de algumas pesquisas de linguística de texto nos parâmetros, quando fala dessa importância de desenvolver no aluno o domínio oral e escrito, não se falava aí multimodalidade, a gente tem que prestar atenção que os parâmetros são da década de 90, as discussões sobre multimodalidade são mais recentes, mas já se pensava nisso, né? De observar as situações de construção e de uso público da linguagem e das estratégias linguísticas que eram utilizadas. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está passando um caminhão aqui. É, Lady Murphy, total. É só a gente começar a falar que passa o caminhão do ovo. Faz parte. Bom, na BNCC também, eu fiz questão de procurar, na parte da BNCC voltada para o ensino médio, também há referências a essa construção, concepção de texto, de práticas de linguagem em diferentes mídias, em diferentes campos de atuação, né? Favorecendo a construção da cidadania. Então, a formação do leitor crítico como a formação de um cidadão. Desenvolvendo a competência discursiva, como os parâmetros já falavam lá na década de 90 e como nós víamos em textos ainda mais antigos, por exemplo, de Paulo Freire e de Magda Soares, quando falavam da importância do processo de letramento, né? Então, as contribuições da linguística de texto também são percebidas nessa visão de uso, reflexão e uso, que o Travalha já falava na década de 90 a respeito do ensino de língua e também da abordagem integrada entre as práticas de linguagem, como eu falei antes, leitura, produção e análise linguística, né? Eu não vou falar disso agora, porque as minhas colegas vão retomar, mas só coloquei nesse slide para vocês relembrarem. Então, é leitura escrita, leitura, perdão, leitura e escuta de textos orais e escritos variados, com diferentes tipologias, antecipando inferências e hipóteses, produção de textos orais e escritos variados também, observando as diversas etapas de produção, desde o planejamento, a elaboração, a avaliação e autoavaliação, a reescrita e análise linguística, partindo do texto comunidade de ensino, analisando a língua em uso, respeitando as variações linguísticas, refletindo sobre a língua, trabalhando metalinguagem também, ninguém nunca falou que não é para trabalhar nomenclatura, ninguém nunca falou que não é para trabalhar aspectos normativos, mas não é para trabalhar isso como um fim em si mesmo. E aí, eu já vou encaminhando para o exemplo, mas eu queria só citar esse trechinho que a gente fala que a lei, na percepção dos elementos textuais nos textos, tanto na perspectiva da leitura, quanto da produção do texto, o aluno tem que perceber quais os possíveis sentidos que são criados. Quando a gente fala disso, é muito comum as pessoas acharem que a linguística de texto só se preocupa com sentido. Eu acho muito engraçado isso, né? Só se preocupa com sentido como se fosse algo menor. Na verdade, quando a gente fala da construção de sentido, são as estratégias que foram utilizadas no texto. Então, se eu uso uma estratégia linguística X, qual é o efeito que isso causa no texto, né? Então, deve ser uma preocupação da escola estimular os alunos a perceberem essas marcas linguísticas e a fazerem sua leitura e também produção, observando que nenhum texto é novo, né? Na análise linguística, eu já falei, né? Que parte do pressuposto é exatamente dessa reflexão sobre a língua. Então, embora essas práticas de linguagem, não estejam embasadas apenas na linguística de texto, certamente as pesquisas em linguística de texto colaboraram muito para a reflexão a respeito dessas práticas. Então, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo. Hoje eu queria pegar um exemplo bem atualizado. E, na verdade, o primeiro texto que apareceu na minha frente foi exatamente o que eu copiei. Um texto retirado do site G1, intitulado Volta às aulas presenciais depende do aval das autoridades de saúde sobre condições sanitárias em Mato Grosso. Bom, eu vou comentar essa notícia com vocês, mas eu vou enfatizar estratégias de referenciação e de sequenciação, para a gente perceber como é que a gente pode perceber isso na leitura e também mostrar ao aluno como ele pode usar essas estratégias na produção. Mas, ao mesmo tempo, todas essas estratégias estão a serviço de um gênero textual que está num suporte, que usa recursos multimodais e hipertextuais, e um texto que está construído predominantemente segundo uma tipologia. De propósito, eu criei uma armadilha para vocês. Eu retirei o texto do suporte dele, desconfigurando o texto. Isso eu fiz de propósito para mostrar para vocês como a gente tem que tomar cuidado quando retira o texto de um suporte. Porque, muitas vezes, algumas informações que estão nos elementos multimodais se perdem. E aí o professor fica sem entender porque o aluno não está percebendo determinados detalhes que ele, obviamente, quando leu o texto no site, conseguiu perceber, tá? Então, esse é o início da notícia. Eu não coloquei a notícia toda, porque, obviamente, não daria tempo. Tudo que está sublinhado tem a ver com algumas estratégias de referenciação que valem a pena ser destacadas. O que está em vermelho tem a ver com algumas estratégias de sequenciação que valem a pena serem destacadas. Mas observe que tem alguns elementos que estão sublinhados e em vermelho. É porque exatamente essa percepção da construção de sentido acaba mesclando as estratégias de referenciação e de sequenciação. Então, por exemplo, quando eu falo o plano, lá no terceiro parágrafo, o plano estratégico está sendo implementado em duas etapas, a primeira, a segunda, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma referência às duas etapas que eu citei na frase anterior, então, uma estratégia de referenciação, essas estratégias colaboram para a sequenciação do texto. Então, a gente até pode mostrar de maneira separada para o aluno, mas a gente tem que ensinar para ele que juntas essas estratégias colaboram para a progressão do texto, no caso da notícia. Outro aspecto que eu queria destacar para vocês, acho que não vai dar tempo de nós lermos o texto todo, é que quando nós lemos o texto, a gente não tem ideia do que ele está falando. É lógico que nós estamos em plena pandemia, esse texto foi publicado hoje, ele está no site do G1, nós levantamos hipóteses de leitura. Volta às aulas presenciais, dependem de aval das autoridades de saúde sobre condições sanitárias em Mato Grosso. Uma manchete como essa pode aparecer em qualquer momento no tempo, porque em qualquer momento pode ser necessário que as autoridades de saúde deem um aval para reabrir a escola. Houve, por exemplo, uma enchente, houve um desmoronamento, houve alguma outra epidemia, alguma coisa assim. Não há nenhuma referência no texto, exceto no final do terceiro parágrafo, ao novo coronavírus. E novo coronavírus, a pessoa também tem que estar atualizada. Obviamente a gente sabe, que hoje em dia todo mundo sabe, quem é o novo coronavírus, qual é esse ser microscópico que atrapalhou a nossa vida durante o ano de 2020, e talvez 2021. Mas o texto não faz referência especificamente ao Sars-CoV-2, não faz referência especificamente à COVID. Se você pegar esse texto, por exemplo, às vezes o professor faz isso, prepara o material hoje, aí daqui a cinco anos, ah, vou aproveitar esse texto novamente. Provavelmente os alunos vão ter dificuldade de compreender esse texto, porque tem uma série de informações que são implícitas, que exigem uma contextualização, e aí a contextualização situacional também. E sócio-cognitiva, sócio-discursiva, cultural e histórica. Então, por exemplo, quando fala assim, todas as ações devem observar rigorosamente, que é o subtítulo, as orientações das autoridades de saúde para a redução dos riscos de contágio, que riscos de contágio? Não se falou de contágio, não se falou de doença nenhuma. Coronavírus é uma palavra que nós conhecemos atualmente, mas até um tempo atrás, coronavírus talvez não fosse conhecido de boa parte da população. Então, que risco de contágio é esse? Vejam como esse texto exige um conhecimento prévio. Por isso que a linguística de texto fala tanto disso, que a leitura é um acionamento de conhecimentos prévios. Nós vamos acionando e nós vamos compartilhando esses conhecimentos prévios. Quem produz o texto, imagina que o leitor vai acionar determinados conhecimentos prévios. E esse texto é uma notícia. Então, a notícia tende a ser, obviamente, muito datada. Tanto que lá no final, fala nesta sexta-feira. É hoje. Esse texto, em outro momento, pode ser lido de outra maneira diferente. Então, para nós percebermos como os gêneros textuais estão atrelados às suas condições de produção também. E aí, eu mostro para vocês aqui o que eu, de propósito, retirei. Então, o texto no site tem essa imagem, que é uma imagem de uma escola normal, a gente já tinha falado de volta às aulas, então imagina-se que seja volta às aulas numa escola, mas imediatamente abaixo aparece uma propaganda do governo do estado do Mato Grosso falando da Covid-19. Então, vejam, além de todo o contexto pelo qual nós estamos passando, existem outras pistas. mais abaixo tinha mais uma informação sobre a Covid-19. Então, existem outras pistas no suporte que nos ajudam a recuperar esse sentido. Quando nós retiramos o texto do suporte, nós às vezes dificultamos a leitura e não percebemos isso. Então, já concluindo, como eu falei, eu quis fazer só um panorama para deixar que Tereza e Cristiane falarem mais sobre leitura e produção, quando eu estava tentando finalizar essa minha fala, eu encontrei uma entrevista da Engedor Kock para a revista Revel e que perguntaram a ela, essa entrevista de 2003, qual a principal contribuição da linguística textual para o professor de língua materna? E a resposta da Engedor resume toda a nossa mesa. Acho que a gente podia encerrar aqui. Essa resposta resume toda a nossa mesa. E eu faço questão de citar até como homenagem para a Engedor Kock, que é a grande dama da linguística textual junto com o Leonor Lopes Favro e que junto com o Luiz Carlos Travalha e com o Luiz Antônio Marcuse, que forma um grande quarteto, um quarteto fantástico que começou aqui no Brasil com a discussão a respeito de linguística de texto. Então, qual a principal contribuição da linguística textual para o professor de língua materna? Para mim, a principal contribuição, conforme foi esboçada acima, é dotar o professor de um instrumental teórico e prático adequado para o desenvolvimento da competência textual dos alunos, o que significa torná-los aptos a interagir socialmente por meio de textos dos mais variados gêneros nas mais diversas situações de interação social. Isso significa, inclusive, uma revitalização do estudo da gramática. Não é claro como um fim em si mesma, mas no sentido de evidenciar de que modo o trabalho de seleção e combinação dos elementos, dentro das inúmeras possibilidades que a gramática da língua nos põe à disposição e que, portanto, é preciso conhecer, nos textos que lemos ou produzimos, constitui um conjunto de decisões que vão funcionar como instruções ou sinalizações a orientar a construção de sentido. Então, com essas palavras da Engedor Koch a respeito da importância da linguística de texto para o ensino de língua materna, eu vou finalizando a minha fala deixando aqui para vocês, eu não sei se depois nós vamos ter como compartilhar os PowerPoints, mas de qualquer jeito vocês podem depois printar a tela, algumas sugestões de sites. O meu site, onde eu disponibilizo todos os meus textos que estão livres de direitos autorais e os trabalhos que eu oriento, o site do Prof. Letras, o repositório de dissertações do Mestrado Profissional em Letras, onde vocês podem encontrar vários trabalhos de professores de educação básica do Brasil inteiro tentando repensar o ensino em várias realidades diferentes, do Oiapoque ao Chuí, como a gente costuma dizer, vale a pena vocês procurarem, vocês podem buscar por assunto, inclusive, e o site do professor Luiz Carlos Travalha, que também apresenta vários textos que são basilares para a gente pensar em linguística de texto. Era isso que eu tinha para dizer, espero ter colaborado, eu fiz um apanhado geral, é realmente uma introdução a respeito do tema, e aí depois nós ficamos à disposição para as perguntas de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Leonor, pela apresentação, ótima. Bom, agradecemos também as pessoas que estão deixando suas contribuições aqui no chat, pedimos que coloquem suas perguntas, suas dúvidas, porque no final vamos ter um espaço para isso. agradecemos a Leonor pela excelente apresentação, pela excelente apresentação, apresentação, e agora nós vamos passar para a professora Cristiane Leber. Boa tarde, então, todos que nos acompanham, que acompanham a programação desse evento, é uma satisfação muito grande poder estar com vocês para falar sobre um tema que é tão caro a todos nós, professores de língua, que são, então, as práticas de leitura e produção de textos. É uma satisfação muito grande também estar com a professora Leonor, que é minha supervisora nesse momento em que eu estou de pós-doutorado, também com a Maria Tereza, com o Denis, que são pesquisadores que têm já uma caminhada bastante consolidada e muitas contribuições para o ensino na perspectiva da linguística do texto e eu trago para vocês, para compartilhar com vocês algumas reflexões hoje que dizem respeito à minha pesquisa, a pesquisa que eu tenho desenvolvido no pós-doutorado e um recorte bastante específico. Eu gostaria de perguntar, por favor, ao Denis para confirmar para mim se é possível me ouvir bem e se é possível visualizar minha apresentação. Tudo bem? Está ótimo. Sim, sim. Dá para ouvir, dá para ver perfeitamente. Ótimo. Eu dei como título, então, para a minha fala Práticas de Leitura e Produção Textual em Tempos de Pandemia. Eu sou, digamos, uma novata, estou aqui entre autoridades na linguística do texto, então, isso para mim é uma grande responsabilidade, também um privilégio, é um momento de compartilhar, mas também de aprender muito, como tem sido nesses últimos meses durante a capacitação que eu tenho feito, o pós-doutorado com a professora Leonor, e esse recorte que eu trago sobre as práticas de leitura e produção textual é em relação a esse momento pelo qual todos nós estamos passando, que são as atividades de ensino remotas ou as atividades pedagógicas não presenciais. Eu trago aqui um pequeno plano da apresentação que eu vou fazer hoje, vou começar por uma introdução, trazendo o contexto da pesquisa e o recorte que eu faço. Vou trazer alguns comentários sobre a BNCC e sobre orientações curriculares estaduais e municipais que eu tenho analisado ao longo desse período. Vou trazer alguns dados de uma ação da pesquisa de pós-doutorado que eu realizei junto com a professora Leonor e com a professora Isabel Seara da Universidade Aberta de Portugal que buscou fazer um breve mapeamento de como tem sido as atividades de ensino de língua portuguesa junto com junto a professores da educação básica e superior. Depois vou trazer algumas reflexões, uma análise comparativa entre esses tópicos e algumas reflexões e perspectivas que se abrem sobretudo a partir desse momento que nós estamos vivendo, como esse momento tem influenciado as práticas de leitura e as práticas de produção de texto e como essas práticas se relacionam, conversam com aquilo que se espera de acordo com os documentos, de acordo com as orientações que seja objeto de ensino nesse momento, de ensino-aprendizagem. O contexto que eu trago dessa pesquisa é a minha pesquisa de pós-doutorado que tem como tema formação de professores e ensino de língua materna em que eu tenho como objetivo estudar os documentos oficiais sobre as políticas públicas atuais tanto para formação de professores quanto para o ensino de língua e como essas políticas se refletem, organizam, sistematizam as matrizes curriculares. O meu interesse particular tem a ver com a atuação na UFSC em que eu, como o Denis colocou, eu atuo no departamento de metodologia de ensino onde nós recebemos estudantes nos semestres finais da graduação para a realização do seu estágio, das disciplinas de metodologia e de estágio supervisionado. E é um momento muito rico e muito importante para esses estudantes em que eles se deparam com a necessidade de transposição dos objetos de conhecimento e do conhecimento teórico acerca das teorias linguísticas, das teorias literárias para o universo da prática e também a transformação dessa prática em uma experiência docente. então o contato com esses estudantes e com a realidade de uma maneira mais próxima com a realidade das escolas tem me motivado a buscar esses referenciais novos e a compreensão da organização e das possibilidades de ensino numa relação mais estreita com a educação básica. Então, para essa apresentação, para essa mesa, eu trago alguns resultados preliminares da pesquisa com o objetivo de promover uma reflexão acerca do lugar das atividades de leitura e produção textual nos currículos e nas atividades pedagógicas não presenciais. Então, eu trago aqui alguns documentos que eu analisei na minha pesquisa até então, são todos documentos recentes, o primeiro deles, claro, a Base Nacional Comum Curricular, as orientações curriculares do Estado do Rio de Janeiro, documentos do Estado de Santa Catarina, do município de Florianópolis, e vocês podem perceber que o último item é um item que me chamou muita atenção, que foi recentemente publicado, que é a matriz de referência para o ensino híbrido do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul é um Estado que disponibilizou para as escolas uma matriz específica para esse momento das atividades pedagógicas não presenciais. Meu ponto de partida, então, é a Base Nacional Comum Curricular, pensando nesse universo de documentos que regem a educação brasileira, porque a Base é um documento que todos nós conhecemos, muitos de nós já lemos, já estudamos, e é importante que a gente fale sobre ela, independente, talvez, até do nosso posicionamento, sei que muitos pesquisadores têm se posicionado de forma contrária ao modo como a Base concebe as aprendizagens, não só em língua portuguesa, mas em outros campos também, mas, apesar disso, é importante que nós conheçamos esse documento porque ele é que norteia não só as políticas públicas da educação básica, mas também do ensino superior. Meus colegas que atuam no ensino superior, imagino que devam estar, muitos, passando por um momento de reformulação dos currículos, dos projetos pedagógicos de curso, tendo em vista as novas diretrizes que foram publicadas no ano de 2019 para a formação de professores, que estabelecem, que instituem a Base Nacional Comum de Formação de Professores, que está em estreito diálogo com a BNCC da Educação Básica. Então, a BNCC é um documento que está norteando não só a organização da educação básica, mas também a organização da educação superior quanto à formação de professores, os nossos sistemas de avaliação. Então, é um documento que vale a pena que a gente conheça não só em relação ao componente curricular específico, no nosso caso aqui de língua portuguesa, mas também esse modo de conceber o ensino, né? Vocês veem que a segunda linha aqui fala das competências gerais da educação básica. Então, assim como a Leonor trouxe as contribuições da linguística do texto para o ensino da leitura e da produção textual tratando e tocando nesse tópico, né? Do desenvolvimento da competência textual, a gente vê que a base nacional comum curricular traz como elemento fundamental o desenvolvimento de diferentes competências ao longo da educação básica. Então, a base, ela deixa, assim como a gente ouviu a Leonor falando, né? Sobre o embasamento que a linguística do texto traz para o ensino de língua, os conhecimentos a respeito da língua deixam de ter um fim em si mesmo e passam a funcionar como os meios através dos quais o sujeito deve se tornar capaz, deve se tornar competente de fazer um uso da língua nas diferentes situações de interação. Então, não se trata mais de focar o conhecimento ou o conteúdo em si, mas um conhecimento e um conhecimento a respeito desse conteúdo que esteja a serviço de um uso competente da língua e aqui pensando não só na língua escrita, nas atividades de leitura e produção textual escrita, mas também nas atividades de escuta e de produção oral e também considerando não somente a linguagem verbal, mas também as diferentes semioses que entram em jogo na produção de sentidos. Então, a Base Nacional Comum Curricular ela dá conta dessa complexidade das linguagens, da combinação das linguagens e, segundo o meu ponto de vista, eu trago um ponto de vista bem particular, ela me parece que vai muito ao encontro daquilo que nós temos defendido, né, que há os pesquisadores que se ocupam do ensino de língua têm defendido como aquilo que se consideraria o ideal para o ensino de língua portuguesa. Então, eu trouxe aqui um recorte simplesmente para ilustrar que a disciplina de língua portuguesa, então, está alocada na área das linguagens junto com a arte, com a educação física e com a língua inglesa a partir do sexto ano. Assim como são definidas as competências gerais da educação básica, existem competências específicas das áreas, a BNCC elenca seis competências específicas para a área de linguagens que não dizem respeito somente à linguagem, à língua portuguesa e à linguagem verbal, mas diz respeito às outras disciplinas e às outras linguagens que também fazem parte dessa área. Ela também define as competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental, considerando a complexidade das práticas de linguagem e a complexidade das construções que são possíveis a partir das diferentes semiópsis. Eu trago aqui um esquema que busca sistematizar, sintetizar o modo como é concebido o ensino de língua portuguesa pela BNCC. Então, a gente vê que o texto, segundo a BNCC, ocupa o lugar central nas atividades de ensino. Como a Leonor disse, a BNCC e esses documentos, os parâmetros curriculares nacionais, as orientações curriculares nacionais, os parâmetros do ensino médio, são documentos que não se servem unicamente da linguística do texto, mas de uma série de teorias linguísticas, e a gente vê que aqui existe esse diálogo muito próximo entre aquilo que a BNCC postula como ideal e aquilo que a Leonor trouxe, em que o texto deve ocupar o lugar central nas aulas de língua portuguesa. A BNCC define como concepção de linguagem à concepção enunciativa discursiva, que é tida como uma forma de ação interindividual. A linguagem, nesse sentido, ela é uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica. ela é um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos da sua história e traz, então, uma concepção sócio-histórica de linguagem. A BNCC, então, parte dessa centralidade do texto para as atividades de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, esse texto que aparece em diferentes gêneros discursivos que circulam em diferentes campos de atuação, que são organizados, como a gente pode ver, o campo jornalístico midiático, do estudo e da pesquisa, o artístico literário e atuação na vida pública. E esse texto também, ele é explorado, deve ser explorado segundo a BNCC, de acordo com as diferentes práticas de linguagem que a Leonor também já mencionou, que são as práticas da oralidade, da leitura, da escuta, da escrita e da análise linguística. A essas diferentes práticas de linguagem, a BNCC enumera uma série de objetos de conhecimento, que poderia, de certa forma, ser associado então aos conteúdos, aquilo que seria, digamos, o conteúdo que, o objeto do conhecimento, aquilo que é transformado em objeto de ensino que faz parte desse papel da escola trazer esses conhecimentos que dizem respeito às diferentes áreas. Mas esses objetos do conhecimento, eles não têm uma finalidade em si mesmos, eles não são o fim das aulas de língua portuguesa, eles devem estar a serviço do desenvolvimento das habilidades que vão gerar então o desenvolvimento das competências. Então a BNCC traz um quebra-cabeça muito complexo e bastante interessante sobre o modo de articular esses diferentes elementos que já são do nosso conhecimento e que já circulam amplamente nas pesquisas aplicadas, nas pesquisas em linguística aplicada que vem sendo desenvolvidas como a Leonor falou já desde a década de 80, desde a década de 90 por linguistas brasileiros. Eu trago aqui somente um exemplo para ilustrar como a BNCC organiza esses elementos. Então são definidas as práticas de linguagem, aqui a gente tem a prática da leitura dentro do campo jornalístico mediático, a enumeração dos objetos de conhecimento e as respectivas habilidades que correspondem a esses objetos de conhecimento. Na sequência eu trago aqui somente para ilustrar também a prática da produção de textos, a prática da oralidade e a prática da análise linguística. E é interessante quando a gente olha aqui para o objeto de conhecimento da análise linguística que a gente vê elementos que são tradicionalmente ligados aos estudos da gramática. então a gente vê aqui por exemplo na competência morfossintática desculpem quanto ao objeto de conhecimento morfossintática a gente vê habilidades que tem uma relação com um conhecimento metalinguístico um conhecimento a respeito da língua que deve fazer com que o estudante seja capaz de perceber como esses efeitos de sentido são produzidos. A gente teve uma pequena mostra agora nessa análise que a Leonor trouxe para nós de como é possível fazer análise linguística quando se está falando da prática da leitura. A gente analisar como o texto é construído como esses elementos tanto verbais quanto não verbais estão interconectados para que os efeitos de sentido sejam produzidos. E nas atividades de leitura e esse ponto é o que eu quero trazer como uma ancoragem na fala da Leonor que não se trata de formar simplesmente um ledor mas um leitor ou seja aquele cidadão aquele sujeito que tem condições de realizar essas ações no momento da leitura no momento da produção textual no momento do uso da língua oral nas diferentes situações de interação. Essa então é a análise sobre a base nacional comum curricular e ela diz que então todos os sistemas de ensino precisam se adequar àquilo que a base preconiza desde 2007 quando houve a homologação da base do ensino fundamental os diferentes sistemas de ensino tiveram prazo para a implantação da base. Os dois documentos que eu analisei de Santa Catarina um deles é datado de 2014 é anterior à base mas é um documento extremamente contemporâneo um documento riquíssimo que traz os fundamentos para a proposição desse currículo base da educação infantil e do ensino fundamental que foi divulgado no ano de 2009 e que tem uma ligação muito estreita com a base tal como se espera. também o referencial curricular gaúcho especificamente das linguagens se não me engano o ano dele é de 2018 o documento de orientação curricular do estado do Rio de Janeiro da educação infantil e do ensino fundamental do ano de 2019 analisei também o currículo de língua portuguesa da cidade do Rio de Janeiro publicado em 2020 também um documento extremamente rico no que diz respeito a sua fundamentação teórica e um documento extremamente atual quando se trata da concepção de linguagem e da concepção de ensino de língua portuguesa nessas diferentes práticas. Então esses documentos alguns deles são mais fiéis à base como por exemplo o documento do estado do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul transpõem de uma maneira praticamente idêntica todas as habilidades objetos de conhecimento que são encontrados na base e outros como o currículo do município do Rio de Janeiro por exemplo traz uma reinterpretação desses elementos e eu trouxe aqui essa figura para ilustrar para vocês como essa reinterpretação acontece então trabalha com o conceito de texto como a unidade central do ensino aprendizagem das diferentes práticas de linguagem a leitura escrita e a oralidade mas coloca a análise linguística como um elemento que perpassa essas diferentes práticas a gente vê essa espiral também que representa o modo como essas habilidades devem ser complexificadas à medida que o estudante avança nos diferentes anos da educação básica então a gente muitas vezes acaba negligenciando esses documentos ou até mesmo o projeto pedagógico da escola o projeto político pedagógico da escola as teorias todas que embasam as nossas pesquisas que embasam o conhecimento elas são muito importantes porque é a partir delas que nós somos capazes enquanto professores de língua portuguesa de trabalhar com esses objetos de conhecimento que são específicos da nossa área mas nós trabalhamos em um universo que não é totalmente livre é um universo que é carregado de outros sentidos e de outras determinações que nós precisamos seguir então é muito importante que a gente leia esses documentos que a gente estude esses documentos para compreender aquilo que se espera do ensino que se faça do ensino de língua portuguesa que se faça em que medida a gente pode promover esse diálogo entre esses documentos e a nossa prática as nossas concepções de língua a partir da nossa formação esse foi o primeiro momento que eu trouxe para vocês o segundo momento diz respeito a essa ação específica que eu desenvolvi com as minhas colegas buscando mapear de uma maneira breve não a pesquisa que se pretendeu extensa como os docentes professores sobretudo do ensino básico tem trabalhado com as questões do ensino de língua portuguesa então foi uma pesquisa que foi aplicada por meio de um formulário do Google teve a participação de 279 professores e a participação sobretudo de professores do Brasil e de Portugal só para recuperar um pouquinho o que aconteceu no mundo no mundo acadêmico no mundo escolar nesses últimos tempos a gente tem aqui um panorama que o panorama do funcionamento das escolas no mundo todo no dia 17 de fevereiro quando a pandemia estava começando pelo menos quando a gente acha que ela estava começando em que apenas as escolas da China estavam parcialmente abertas e as escolas na Mongólia estavam fechadas esse monitoramento pode ser encontrado no site da Unesco é possível observar dia a dia o que aconteceu nas escolas dos países do mundo inteiro a gente tem aqui um segundo momento que é 31 de março de 2020 esse monitoramento mostra que praticamente 100% das escolas pelo menos os países que estão mapeados nesse monitoramento estavam ou com as escolas fechadas ou com as escolas parcialmente fechadas em razão da covid e a gente vê aqui o número de estudantes afetados um bilhão e meio de estudantes afetados pelo fechamento das escolas um terceiro retrato do dia 18 de julho eu escolhi essas datas de uma maneira meio aleatória tentando pegar diferentes momentos da pandemia em que a gente vê boa parte do mapa azul mas esse azul não significa que as escolas estavam abertas mas sim que as escolas estavam em recesso e o terceiro momento que é bastante próximo a hoje eu retirei essa informação no dia 29 de setembro quando a gente vê que na América do Sul a maior parte dos países exceto Uruguai está com as escolas abertas mas todas estão ou com as escolas fechadas ou parcialmente fechadas América do Norte também e a gente vê na Europa que as escolas estão em funcionamento normal pelo que eu tenho observado nas últimas semanas alguns estados estão planejando já determinaram a abertura dos seus sistemas de ensino então é só para a gente refletir um pouquinho sobre como a pandemia tem afetado ao longo de tantos meses desde março são seis meses de pandemia de ensino híbrido de escola fechada ou de adoção de atividades remotas de ensino e aqui a quantidade de estudantes que hoje no Brasil são afetados pela adoção de ensino híbrido que é em número de 52 milhões considerando aí tantos estudantes da escola da educação infantil do ensino fundamental médio e superior também somente a título de curiosidade eu trago aqui a situação das universidades do Brasil em dois momentos primeiro momento em nove de julho quando os 53 das 69 universidades federais estavam com atividades suspensas e o segundo momento que é muito recente dia 13 de outubro é apenas uma instituição de ensino superior estava com atividades suspensas e as outras 69 ou estavam com atividades parciais no caso 13 ou então atividades remotas esse monitoramento também é possível ser acompanhado no site do MEC se vocês digitarem eu acho que aqui está o endereço portal.mec.gov.br barra coronavírus vocês conseguem acompanhar a situação das universidades federais e dos institutos federais quanto a adoção do ensino remoto bom sobre a nossa pesquisa a gente tem aqui um panorama da participação dos sujeitos né 19% dos sujeitos de Portugal e 81% dos sujeitos do Brasil uma participação muito grande do estado do Rio de Janeiro nessa 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 pesquisa aqui a gente tem um percentual de professores 80% dos docentes acolham em escola pública e aqui uma outra questão que nós colocamos era sobre o conhecimento que os docentes tinham né naquele momento essa pesquisa foi feita em junho e julho qual era o conhecimento que os docentes tinham sobre o acesso dos estudantes à internet e a equipamentos eletrônicos então a gente vê que 18% só dos dos alunos dos professores responderam que todos os alunos têm acesso à internet ou dispõem de algum equipamento eletrônico 35% disse que a maioria dos alunos tem acesso à internet e dispõe de equipamento e 17% dos docentes disseram que em torno de 50% dos alunos dispõem desses dois serviços bom a gente vê que existe aí em torno de um quarto dos estudantes com dificuldades de acesso à internet e com não disponibilidade de equipamentos eletrônicos para a efetivação das atividades escolares e a gente começa a pensar em como em língua portuguesa as atividades as práticas de leitura e as práticas de ensino podem estar sendo afetadas em razão da adoção das atividades pedagógicas não presenciais essa aqui é uma outra pergunta que nós fizemos sobre quais metodologias ou recursos didáticos os professores estavam mais utilizando a gente vê que 72% dos professores utilizam exercícios ou resoluções e problemas 60% dos docentes relataram usar como recurso didático produção de texto de diferentes gêneros e em terceiro e quarto lugar os professores relataram usar aulas síncronas ou produção de videoaulas já disponíveis em diferentes plataformas como o YouTube por exemplo então essa essa questão também nos dá um panorama sobre como os professores estão se reinventando que atividades eles estão pensando que metodologias estão sendo usadas para que o ensino de língua portuguesa possa acontecer nesse momento além de algumas perguntas fechadas nós tínhamos também perguntas abertas e uma dessas perguntas era sobre como quais adaptações estavam sendo feitas nas atividades em relação aos conteúdos curriculares a gente encontrou quatro grupos de adaptações então uma delas foi a priorização de atividades de leitura e escrita em relação à gramática e aí a gente tem aqui diferentes falas de professores relatando como eles estão fazendo essa substituição dando essa ênfase maior para as atividades de leitura e escrita um segundo conjunto de atividades de adequações diz respeito a uma falta uma menor ênfase na na prática da oralidade então os professores relatam que tiveram de reduzir as apresentações orais reduzir o número de debates substituir seminários rodas de conversa e de leitura por atividades escritas outra outro professor ou professora diz que as discussões que eram frequentes na aula não estão sendo feitas outro docente diz que passou a priorizar mais os eixos da leitura e da escrita e menos os eixos da oralidade então a gente tem aqui um material muito rico que nos mostra como os professores estão fazendo essas adequações e quais são os possíveis impactos que essa essa forma de ensino tem trazido alguns docentes relatam também uma diminuição nas atividades de leitura e escrita por exemplo muitos relatam que não usam mais questões subjetivas mas que passaram a adotar os testes de múltipla escolha diminuição dos testes escritos outros falam que tem trabalhado mais com literatura outros tem inclusive enfatizado o uso do livro didático porque aquilo que os alunos têm acesso é o acesso ao livro didático então muitos não estão conseguindo trabalhar com obras literárias mas apenas com os excertos que os livros didáticos trazem e um quarto conjunto de adaptações dizem respeito à adaptação quanto eu sistematizei quanto ao suporte mas diz respeito às adaptações que os alunos tiveram de fazer então a transposição das produções textuais do caderno para o espaço digital também a forma de correção dos professores teve de ser adaptada usando aqui por exemplo marcadores de revisão via e-mail e devolutivos devolutivas também via e-mail outro professor ou professora disse que fez uma adequação em relação ao tipo de produção seria feita uma resenha em lugar disso foi feita a produção de um outro gênero usando um vídeo remanejamento das produções textuais analógicas para os meios digitais enfim essas são as digamos as quatro adaptações que nós encontramos nas respostas dos professores nessa pesquisa bom o que que isso tudo tem a ver com as práticas de leitura e as práticas de produção textual eu vou voltar a fazer um gancho com a fala da Leonor quando ela dizia lá no começo da fala dela que o texto não é um produto acabado e a fala da Leonor depois ela ilustrou quando ela trouxe esse exemplo falando sobre como seria ler um texto que foi publicado agora em plena pandemia daqui a cinco anos como essa questão do contexto que envolve vários elementos precisa também ser levada em consideração quando das atividades de leitura e aí uma das questões que a gente se coloca e que são reflexões ainda não finalizadas é em que medida essas atividades de leitura mediada em que a gente consegue fazer esse trabalho que a Leonor exemplificou quando ela trouxe o exemplo de leitura dessa notícia que medida essa leitura mediada ela acaba sendo impactada pela pela adoção do ensino remoto ou até mesmo a gente pensa nos estudantes que não tem condições de acompanhar uma aula síncrona ou os estudantes que não tem como não dispõem de meios para ter acesso aos materiais das disciplinas ou até mesmo os estudantes que precisam produzir um texto no celular ou os professores que recebem para correção um texto que é uma foto de um texto escrito então a gente tem aí um legado desse momento que nós estamos vivendo que a gente ainda não consegue mensurar e sem dúvida os professores estão fazendo estão fazendo um trabalho que é o melhor que é possível nesse momento a gente sabe de relatos de professores que estão completamente sobrecarregados porque para todos nós as atividades aumentaram muito nesse momento da pandemia né e ficam então aí as questões para pesquisa por exemplo quais impactos a adoção dessas atividades pedagógicas não presenciais tem no desenvolvimento dessas habilidades linguísticas e aí não só na leitura e na produção textual escrita mas também na oralidade a gente viu aí que os professores relataram que tem diminuído as atividades em relação a essa habilidade enfim eu já estou já estou encaminhando para o final como as atividades pedagógicas não presenciais potencializam as desigualdades sociais se as avaliações nacionais vão poder mensurar esses impactos enfim existem aí muitas questões que ficam abertas para a gente pensar a respeito e quem sabe discutir logo mais então era isso que eu tinha para trazer e compartilhar com vocês e quem sabe possamos continuar essa discussão logo mais muito obrigada muito obrigado Cris pela excelente apresentação agora nós vamos passar a palavra para a professora Maria Tereza Tedesco Olá boa tarde Denis prazer muito grande estar aqui também vou fazer os agradecimentos apesar de a gente estar de uma forma diferente de se encontrar mas eu acho que realmente é necessário primeiro dizer do meu orgulho de estar com você meu colega da UERJ Denis trabalha lá comigo agradecer muitíssimo a Leonor pelo convite que me fez para participar de conhecer a Cris a gente poder discutir esse tema que eu considero nós todos consideramos de extrema importância para a gente pensar a sala de aula a sala de aula de um modo geral e a língua portuguesa em especial como me congratular aos colegas que estão organizando na figura do professor José Ricardo e também agradecer eu já vi o bilhetinho de Mônica Cavalcante e da minha querida também Rosa Richa queria mandar um beijo para elas os alunos que ali estão feitas essas observações eu começo a minha apresentação e eu intitulei da ideia para o texto práticas pedagógicas de leitura e de escrita na escola básica e quero discutir um pouco sobre isso o meu amigo Pessão vai passar ele pode acompanhando que aí a gente o que eu pretendo com essa minha fala discutir o processo de escrita de per si na escola e quero relacionar esse processo a três princípios que eu considero básicos primeiro a contribuição da leitura para entre aspas abrir caminhos das ideias para o texto a gente pensa no texto mas a gente tem que pensar como que isso chega lá as nossas ideias o nosso projeto de dizer o nosso dizer chega ao texto então eu quero pensar um pouco no processo anterior que é o caminho dessas ideias pensar na importância do conhecimento dos aspectos linguísticos dos aspectos que eu estou chamando aqui gramaticais da língua para o desenvolvimento da proficiência dos estudantes e eu quero pensar também na função da reescrita como uma parte fundamental do processo de escrever esses são meus três objetivos nesse momento que eu eu tenho aqui com vocês seguindo e para falar dessas ideias eu preciso retomar exatamente o que Leonor queridíssima falou no início e a gente não colou a gente pensou nas coisas ela dando uma base e a base vocês vão ver como a base que Leonor traz para a gente está lá nas nossas práticas sociais ou nas nossas práticas de aulas de língua portuguesa e eu estendo isso para as outras disciplinas também a gente tem que pensar nesse ser humano como um ser social Leonor havia dito isso e para pensar nesse ser humano na interação no processo no contexto em que ele está e aí eu não vou repetir porque Leonor falou do contexto situacional cognitivo e cultural esse contexto eu vou falar no singular englobando um contexto maior vai influenciar e vai fazer com que esses conhecimentos aflorem aconteçam no ser humano então a gente tem três conhecimentos que são fundamentais nesse sentido conhecimento de mundo que são as práticas vivenciadas por cada um de nós o conhecimento partilhado não existe a condição de sermos sociais sem esse partilhamento de conhecimento sem essa interação social como a Leonor já havia falado e o que alguns autores chamam de conhecimento enciclopédico outros autores chamam de conhecimento formal e eu estou fazendo realmente uma distinção entre esse conhecimento de mundo e esse conhecimento enciclopédico no sentido de que é a formalidade da leitura a formalidade do conhecimento que faz com que a gente tenha e amplie esse conhecimento enciclopédico pessoal pode passar por favor e aí eu trago uma tirinha para a gente pensar um pouco sobre essa questão da leitura já que a nossa mesa está intitulada leitura e produção na perspectiva da linguística textual eu tenho uma imagem e aí ao final eu tenho assim ele pode estar parado mas está viajando por dentro eu não poderia deixar de pensar um pouco na leitura nesse sentido como a leitura é capaz de nos fazer viajar e aí nós temos vários colegas que falam muito sobre isso na área não só da linguística mas na área da literatura também mas eu quero pensar nesse viajar do ponto de vista das ideias de construção das ideias sim mas também do ponto de vista da construção linguística porque a escola nessa formalidade nessa sistematização do conhecimento da língua desse conhecimento enciclopédico desse conhecimento formal a meu ver tem o papel a função e eu até diria a obrigação de pensar não só de trazer pela leitura não só as ideias mas também o como que se engendram essas ideias no texto e aí tem muito a ver com o que Leonor falou e com o que Cristiane também falou a respeito dos efeitos de sentidos que a própria base nacional como um curricular traz pra gente pode passar e aí a gente tem uma intrínseca relação entre a leitura a escrita e a análise linguística e eu quero que vocês vejam essa imagem circulando a gente ainda não tem essa possibilidade pelo menos ainda neste momento mas eu quero que vocês vejam professora eu acho que o seu microfone está desligado desligou novamente é olha eu me mexo muito como uma boa italiana e esbarrei ali desculpa obrigada Denis esbarrei ali mas já estou novamente com a minha com o microfone ligado então a relação eu vou voltar um pouquinho a relação desses três elementos circulando porque se eu escrevo isso pressupõe a leitura de um outro se eu leio eu pressuponho a escrita de um outro e tudo toda tanto a leitura quanto a escrita estão materializadas no texto e no que nas escolhas gramaticais nas escolhas que nós fazemos nos planos morfos sintáticos semânticos da língua o que a gente que eu estou chamando aqui de análise linguística pode passar aí a gente entra eu entro em algumas dificuldades que a gente encontra na escola na verdade eu pinso algumas para a gente refletir sobre elas um pouco não estou dizendo que sejam só elas mas eu assumo que considero que essas sejam as maiores dificuldades quando a gente pensa em ensino de língua portuguesa quando a gente pensa em texto quando a gente pensa em gramática leitura e escrita primeiro eu penso que os estudantes não sabem se comportar linguisticamente frente a um desafio textual e isso na verdade precisa ser ensinado e eu entendo eu não vou entrar nas questões interdisciplinares não caberia aqui no momento por uma questão temporal mas eu entendo que nós professores e aí eu quero que vocês vejam sempre a minha fala como uma professora da escola básica como uma professora do ensino superior que trabalha com formação de professores então eu tenho os dois pés tanto no ensino superior quanto na escola básica cabe ao professor na escola básica de ensinar esse comportamento a gente tem vários comportamentos o comportamento linguístico cabe ao professor ensinar ao professor de língua portuguesa não tenho a menor dúvida mas também aos outros professores por quê? por que que isso cabe? porque os outros professores vão trabalhar com gêneros diferentes muitas vezes gêneros textuais diferentes do que nós professores de língua portuguesa trabalhamos na sala de aula de língua portuguesa então nós temos comportamentos linguísticos diferentes para esses gêneros diferentes só um exemplo um problema de matemática normalmente o problema de matemática não acontece na aula de língua portuguesa então o professor vai precisar de matemática deve vai precisar ensinar esse comportamento linguístico e isso tem a ver com a questão da análise linguística isso tem a ver com a questão da leitura isso tem a ver com a escrita a outra dificuldade a meu ver diz respeito a falta de intimidade com o texto então a Cris aponta a questão da BNCC a própria Leonor falou da questão dos parâmetros da BNCC e eu digo para vocês acrescendo o nome a elas dizendo que o texto é o fulcro o ponto central da sala de aula de língua portuguesa e eu até diria de outras das outras disciplinas mas muitas vezes o texto ainda aparece na escola como um pretexto para algo que eu tenho que fazer que eu não vou agora tecer os comentários sobre o que como a gente trabalha com o texto na sala então o aluno ele não pode estar distanciado do texto ele precisa ter essa intimidade o texto tem de fazer parte da vida escolar dele verdadeiramente com seus propósitos com as suas com as suas com as suas características específicas etc falta o terceiro problema terceira dificuldade eu penso que seja falta de fôlego de leitura porque ainda que o texto esteja na sala de aula vigente na sala de aula e eu não tenho dúvidas de que esteja eu realmente acho que ele está na sala de aula mas o aluno por essa falta de intimidade e eu relaciono essa falta de intimidade a vou chamar assim as explorações entre aspas que nós professores fazemos do texto na sala de aula ele não tem fôlego de leitura normalmente são extratos de textos muitas vezes trazidos do livro didático como a Cristiane falou muitas vezes trazido fora do seu suporte como a Leonor falou e ele então ele não tem esse fôlego por quê? porque ele está olhando o texto para uma tarefa que também implica leitura mas não é no sentido da leitura que a gente está falando aqui no sentido do entendimento amplo do texto relacionando o contexto relacionando conhecimentos que ele tem relacionando conhecimentos que ele aprendeu na escola sobre aquele gênero se for o caso e ampliando então a sua a sua vivência textual e a outra dificuldade que eu vejo é a falta de exercício de escrita se por um lado o aluno tem eu realmente divido essa opinião ele trabalha muito com o texto na sala de aula ele tem presença do texto na sala de aula agora a gente tem que saber como essa presença se dá a escrita o exercício de escrita dele é muitas vezes restrito a que? a coisas que Cristiane apontou do professor ali eu tomo para mim ele muitas vezes traz a escrita para fazer um exercício para responder as questões de prova para responder os questionários mas não o exercício autoral o exercício da produção de texto no sentido mais largo que a gente pode dar a isso pode passar e aí o que a gente tem eu trouxe para vocês na verdade quatro textos um texto um texto um conto de fadas e três textos de alunos vamos ver o tempo aqui como é que a gente trabalha com eles eu vou fazer a leitura e bem como a Leonor falou eu não poderia trazer esse texto se eu não tivesse trazido o suporte porque fica muito complicado para a gente entender então está aqui a referência do texto e eu vou começar a fazer a leitura dele pode passar o príncipe sapo há muitos e muitos anos um rei vivia feliz com sua linda filha num castelo perto de um bosque a princesa gostava de brincar ali com a sua bola de ouro em volta de um poço um dia a bola caiu no poço e a princesa se pôs a chorar qual é o problema uma voz esquisita perguntou a moça olhou em torno mas só viu um sapo ora é você exclamou enojada porém logo mudou de tom minha bola caiu no poço disse fungando o que você me dá se eu for buscá-la o que você quiser minhas roupas minhas joias até minha coroa não quero nada disso só vou buscar a bola se você me prometer que vai ser minha amiga vai me deixar comer em seu prato e dormir em sua cama eu prometo eu prometo ela exclamou pensando que bicho mais feio nunca deveria sair do brejo onde vive coaxando o sapo mergulhou no poço e dali a pouco voltou trazendo a boca o brinquedo precioso mais que depressa a jovem agarrou a bola e correu para o palácio espere não consigo ser tão rápido o sapo reclamou pode passar a noite quando jantava com seu pai a princesa ouviu uma batida na porta foi atender mas não deixou ninguém entrar quem era filhinha o rei perguntou apenas um sapo nojento e o que ele queria queria jantar com a gente imagine como assim você o convidou bem sabe a princesa explicou ontem minha bola de ouro caiu no poço e ele foi buscá-la mas antes me fez prometer que eu seria sua amiga nunca pensei que tivesse a ousadia de vir aqui então você precisa cumprir a promessa minha filha muito contrariada a moça foi abrir a porta o sapo entrou todo contente pediu que ela o colocasse sobre a mesa e falou ponha seu prato mais perto de mim enquanto o hóspede indesejado comia com apetite sua anfitriã mal conseguiu engolir uma garfada peçã estou exausto disse ele depois de encher a barriga vamos dormir a princesa se pôs a chorar de raiva mas o rei declarou você aceitou a ajuda dele e agora não pode deixar de fazer o que prometeu diante disso ela pegou o sapo com a pontinha dos dedos levou-o até seu quarto e largou-o em um canto mas assim que deitou ele saltou para sua cama anunciando vou dormir aqui deixe-me em paz a jovem berrou furiosa e num gesto violento agarrou e jogou contra a parede nesse instante o sapo desapareceu em seu lugar surgiu um lindo príncipe uma bruxa me transformou naquela asquerosa criatura ele explicou mas a sua promessa de amizade quebrou o encantamento agora vamos dormir e amanhã partiremos para o meu reino no dia seguinte uma carruagem parou diante do palácio o cocheira era um velho criado do príncipe que após a transformação de seu amo pedir ao ferreiro que prendesse seu coração com três aros de ferro para que não se despedaçasse agora estava que não cabia em si de felicidade na estrada o príncipe ouviu de repente um barulho forte exclamou a carruagem está se quebrando não alteza o velho cocheira explicou o que quebrou foi um dos aros de ferro que prendia o meu coração por mais duas vezes o príncipe ouviu o mesmo barulho e seu fiel servidor lhe deu a mesma explicação entre risos da mais pura alegria enquanto o pensão passa não ele volta um pouco no início do texto eu quero fazer algumas considerações com vocês observem que eu fiz algumas marcações não vamos explicar toda a questão da referenciação mas eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas o que que eu separei aqui eu separei os sintagmas nominais numa cor todos aqueles relacionados à princesa e na outra cor na verde todos os relacionados ao sapo o que a gente pode observar é que esses elementos que nós chamamos elementos de coesão que são elementos do campo da referenciação retomam ideias e retomam no caso esses personagens ao longo do texto muito bem isso é uma escolha linguística isso é são aspectos gramaticais que acabam construindo esse texto esse gênero inclusive esse texto propriamente o príncipe e o sapo do referido autor o que que ocorre gente ocorre que eu separei os sintagmas dizendo assim substantivos alguns substantivos com artigos alguns substantivos como a gente pode ver no primeiro caso sua linda filha com adjetivo e um pronome por vezes um pronome possessivo ou um pronome oblíquo enfim ou um pronome reto o que que acontece na escola ainda apesar de todo de todo o trabalho da linguística textual de todas as teorias que pensam realmente na sala de aula muitas vezes vigem na sala de aula ainda uma visão normativa tão somente normativa do ensino e aí eu não vou repetir mas só retomo o que Leonor falou que ninguém está dizendo para não ensinar a gramática mas a gente tem que pensar nessa gramática no texto e isso ainda não está acontecendo então cada vez a princesa é retomada de diferentes formas nesse texto e quando ela está relacionada ao pai ao rei ela é a linda filha a filha querida a filha graciosa quando ela está lá com o sapo toda vez que ela tem uma inter-relação com o sapo no texto uma interação com o sapo no texto ela é a moça a jovem o sapo quando é sapo ele é voz esquisita ele é sapo ele é feio ele é um bicho muito feio quando ele lá no final o pessoal vai passar para o final do texto quando ele se torna deixou de ser sapo e se torna príncipe ele passa a ser o lindo príncipe e deixa de ser aquela asquerosa criatura então vejam só as escolhas linguísticas que são feitas esses são elementos de referência como a gente chama elementos coesivos que fazem a referenciação do texto a retomada dos termos e isso faz como a Leonor colocou e eu também não vou desenvolver mais por ela ter falado faz a progressão do texto não só os elementos de referenciação mas essa inter-relação que acontece entre o plano sintático e o plano morfológico que a gente pode chamar de morfo sintático semântico vai fazendo com que à medida que o texto progrida nós também nós leitores possamos também relacionar as relações que existem entre os personagens por exemplo e se eu quisesse ir mais fundo nessa análise eu poderia dizer que as partes que compõem esse texto que é um conto de fadas moderno uma paródia de contos de fadas a gente poderia talvez até dizer desta forma ela é mais espiritada por que eu digo isso? porque a princesa ela guarda características da tradição da princesa mas ela enfrenta ela diz não venha dormir aqui eu não quero ela engana então a gente pode dizer que é um conto de fadas moderno em cada parte desse texto da sua estrutura textual eu tenho essas mudanças de vocabulário que vão trazendo e vão completando esse sentido do que Leonor falou a respeito do contexto se tirar por exemplo a notícia lá do do suporte aqui também acontece isso o aluno precisa conhecer isto é a aula de língua portuguesa esta é uma contribuição fundamental ao meu ver importantíssima da linguística textual para o entendimento mas isso precisa chegar lá na sala de aula básica na exploração do texto pelos professores de língua e quem sabe das outras disciplinas pode passar pessoal e aí agora a gente vai pensar no seguinte essas escolhas linguísticas partem do que eu diria que partem de três elementos sobre os quais a Leonor também falou que é que são propósito comunicativo do texto as escolhas que nós fazemos tem a ver com as intenções que a gente tem essas intenções implícitas ou explícitas consente ou inconsciente mas nós temos quando a gente projeta o que a gente quer dizer e eu digo para vocês o seguinte eu acredito que todos nós falantes inclusive os nossos alunos pequenininhos tem isso ainda que não tenha conscientemente eu acho que um produtor de texto num alto nível de letramento ele tem muito mais essa consciência do que aqueles que não tem um nível de letramento tão alto mas sempre temos propósitos comunicativos essa escolha também depende do gênero textual porque cada gênero terá sua arquitetura que terá os elementos que o constituem como texto e como daquele determinado gênero e das intenções dos interlocutores eu faço realmente uma distinção entre esse propósito e essas intenções nós temos propósitos mas às vezes por baixo desses propósitos no subliminar nós temos as intenções as nossas intenções e isso faz com que no universo gramatical do sistema gramatical que a gente tem a gente faz possa fazer essas escolhas então as escolhas gramaticais elas não estão isoladas não estão sozinhas como as colegas que me procederam me precederam já apresentaram seguindo eu trago agora três textos de alunos e aí eu queria falar brevemente sobre eles para a gente pensar sobre essas escolhas o primeiro texto é intitulado o gato e o rato é de um aluno do quarto ano de escolaridade de dez anos eu tenho um pequeno acervo de textos é sexo masculino era uma vez um gato e um rato e eles eram amigos eles brincavam muito e às vezes brincavam de piga e pega e correram muito para ninguém pegar o rato ou o gato o rato é pequeno e corre muito e fugiu do gato moral da história o rato é pequeno e ganhou a brincadeira o desafio textual aqui é exatamente sobre a questão da a escrita de um texto fábula né diferente lá do que eu trouxe para vocês observem que o nosso menino aqui ele traz o título com os dois personagens e faz um jogo entre com esses personagens com o substantivo né que personifica vamos dizer assim esses personagens que são protagonistas do texto que ele produz e da mesma forma como o texto que eu li o texto de um autor consagrado um texto publicado ele também faz esse jogo discursivo ainda que tenha muita repetição ainda que possa haver uma ambiguidade mas veja que ele vai o gato e o rato ele vai dar mais atenção então o que emerge do texto dele é o rato então o tópico frasal tópico textual do texto é o rato e ele então vai construindo nesse pequeno texto a relação primeiro a relação entre os dois e depois um rato eles eram amigos eles brincavam e depois para o desfecho da história se não está legal porque nós professores achamos que tem repetição que ele poderia ter feito uma substituição que é a ambiguidade e eu não quero discutir isso nesse momento nós professores temos que fazer a intervenção para que ele possa apreender as formas que se pode que podem que existem para a escrita para ele introduzir essa forma no texto dele nesse momento ou em outros textos que ele venha a produzir agora eu quero mostrar um outro texto que também é uma fábula agora de uma estudante também pode passar pensando o quarto ano de escolaridade de 10 anos o pato e a pomba um belo dia uma pombinha se aproxima para beber água perto de um lago mas sem querer cai no mesmo molhando suas asas não podendo mais voar tudo parecia estar perdido já que a pobre pombinha estava indo para a parte funda do lago até que um pato a salva e a bota novamente em terra firme outro dia a pombinha passeava alegremente até ver um caçador apontando a arma para seu amigo pato a pombinha corre para salvá-lo destruindo o caçador se não fosse por ela o seu amigo pato faria parte da ceia de natal moral da história gentileza gera gentileza a narrativa a fabulística o gênero fábula tem uma moral provavelmente o professor trabalhou com essas características estruturais e ambos os alunos de turmas diferentes inclusive produzem esse texto observem que a estudante aqui de 10 anos também do quarto ano parece ter um conhecimento uma destreza linguística mais ampla eu vou dizer assim nesse momento do que o autor do texto anterior ela vai fazendo o mesmo jogo e faz isso com muita maestria ela é capaz já de usar os pronomes oblíquos fazendo ali a relação entre o o verbo e o seu complemento coisa que no outro texto ainda não aparece os sintagmas são mais simples os sintagmas são mais são mais ainda só do sujeito simples mais com artigo e o pronome e o pronome não perdão e o sintagma nominal como o Leonor falou eu tenho um exemplo aqui a gente não pode dizer que a progressão do texto ela só acontece porque eu estou usando bem os elementos coesivos ou de referenciação ou de sequenciação não lá no finalzinho desse texto se não fosse por ela o seu amigo Pato faria parte da ceia de Natal esse sintagma enorme traz toda uma significação para o ressignificação para o texto inclusive podendo fazer eu como leitora eu como professor professora desta menina os conhecimentos que ela traz ela faz uma ligação extra e que é muito importante traz o seu conhecimento de mundo o seu conhecimento partilhado para dizer que o Pato também pode ser uma ceia de Natal e termina isso brilhantemente ora também ela deve ter problemas eu não quero discutir os problemas do texto não era essa a minha intenção nesse momento aqui com vocês mas como é que o professor pode fazer o texto melhorar trazendo a reescrita do texto para a sala de aula eu quero dizer trazendo no trabalho com a produção escrita nem que seja uma única vez que eu faça no bimestre ou no semestre não importa também não quero entrar nesse mérito porque para mim tem que ter o tempo todo tem que ter a escrita mas que a partir do texto do aluno partindo da leitura de textos que modelam que exemplificam os gêneros as questões que eu quero trazer para a sala de aula o gênero especificamente eu vou dar o desafio da escrita para o meu aluno e aí se a gente pode conversar num outro momento sobre o desafio que é produzir a proposta de uma redação não pode ser simplesmente escrever uma fábula e por aí mas a partir do texto que o aluno trouxe que o aluno escreveu nós temos que fazer todo um trabalho a partir das dificuldades dos alunos para que eles possam isso então ser trabalhado em sala de aula ser apresentado em sala de aula para que depois o aluno possa reescrever o seu próprio texto sem esse movimento que eu vou chamar de um movimento didático-pedagógico eu estou batizando isso agora eu não consigo ensinar a escrita eu não consigo desenvolver a capacidade do meu aluno para escrever e ele precisa desenvolver essa capacidade ao longo dos 11 anos de escolaridade e acho eu tenho um ponto de vista que não se sai completo né plenamente desses 11 anos de escola escrita por quê? porque nós na escola básica não lidamos com todos os gêneros textuais que existem evidentemente não é para a gente fazer isso pode passar agora eu trago para a gente eu já estou caminhando para o final eu trago um outro texto que muda totalmente o contexto de quem escreveu trata-se de um adolescente de uma adolescente é um texto de uma menina de uma moça uma jovem sobre a vacinação sobre vacina na verdade e a proposta do professor era para que se trabalhasse com o o Enem então eu quero com o modelo do Enem eu quero eu não vou ler o texto todo não há necessidade mas eu quero que vocês vejam eu vou ler o primeiro o primeiro e o segundo parágrafos e quero que vocês vejam as marcações a vacinação um ato de imunização de um indivíduo contra vírus e patologias em geral é de extrema importância que seja estimulada a prática já que esta funciona de maneira coletiva o que leva a completa erradicação de algumas doenças por ser uma ferramenta constantemente trabalhada e utilizada pela ciência no âmbito médico apresenta poucos riscos em relação a sua eficácia e seus resultados são majoritariamente positivos é possível citar a polimilite e a sarampo como exemplo de doenças erradicadas no Brasil pela vacinação em massa da população ambas são vacinas obrigatórias em crianças pequenas a legislação brasileira garante que toda criança esteja com a carteira de vacinação em dia o que contribui para que a maior parte dos brasileiros com o passar dos anos estejam devidamente protegidos contra possíveis doenças fazendo com que estas não voltem a circular em sociedade e consequentemente gerando sua erradicação o texto continua eu daqui a pouco mostro para vocês eu quero chamar a atenção de algumas coisas o tema era sobre vacina vacina não em relação a covid esse texto é deste ano letivo dentro das condições que ele tem ele fala sobre a questão da vacinação ela começa a falar sobre a vacinação de um modo geral é uma ferramenta constantemente trabalhada que relação é essa o que é essa ferramenta constantemente trabalhada então e depois ela continua no parágrafo seguinte falando sobre doenças erradicadas fala mantém o sintagma nominal vacinação e vacina obrigatória tema do texto mas ela está falando de possíveis doenças e isso fica meio solto no texto há exemplo do que aconteceu lá com o quarto o menino do quarto ano do rato o gato e o rato guardando as devidas proporções porque são textos de momentos de escolaridade diferentes mas com elementos de dificuldade bastante semelhantes ora pode passar se você professor pode passar se você professor não tem um trabalho de reescrita do texto esses esses problemas eles vão se permanecendo se estendendo ao longo da escolaridade ainda mais porque os gêneros à medida em que a gente vai avançando podem ter podem apresentar maior dificuldade então o que eu estou trazendo aqui para a gente caminhar para o final eu estou chamando esse círculo de um círculo virtuoso em que eu tomando as palavras de Paulo Freire da leitura não é leitura só do texto mas a leitura do mundo eu trago conhecimento de mundo eu trago conhecimento partilhado eu trago conhecimento em psicopédico tudo relacionado com leituras o sema então de leitura se amplia vigorosamente quando eu escrevo eu também tenho de retomar as leituras específicas a leitura do tema porque senão eu não faço eu posso não ser coerente com a proposta que estou escrevendo eu posso não ser coerente com o suporte e aí sim eu depois da escrita eu pressuponho a existência necessária e eu diria canônica da reescrita que também pressupõe a leitura então esse para mim seria um círculo virtuoso e aí partindo já para o final eu fico me perguntando o seguinte pode passar atenção qual qual é se a gente tem receita não há receita para isso mas nós temos de ter atitudes básicas diante do desafio que nós temos perante pode passar atenção perante a escrita e a leitura e eu diria o ensino de língua e aí eu pergunto que princípios da linguística textual podem nos auxiliar eu diria o seguinte que nós temos atitudes básicas independente da teoria independente do documento oficial que esteja vigorando da escola do qual eu trabalho a minha prática pedagógica deve ter atitudes básicas entender o texto como nosso objeto de estudos assim como o biólogo vê a planta o bichinho como objeto de estudos e etc reconhecer a necessidade de se tratar o texto em sala de aula como um manancial de informações de leitura escrita e análise linguística reconhecer que as aulas de língua portuguesa devem partir do texto para o texto sempre e reconhecer que existem diferenças entre duas abordagens a aula partida do texto para o texto que implica no estudo do gênero textual e o que lhe é peculiar e a aula sobre o texto e sobre o gênero textual a metalinguagem existe mas ela deve acontecer no momento certo e quem sabe numa outra discussão no ano de escolaridade adequadíssimo para isso e entender as diferenças que sejam estudar a língua e estudar sobre a língua a escola básica requer de nós alunos professores estudantes professoras que nós estudemos a língua com isso eu agradeço o convite mais uma vez e me coloco à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias obrigada muito obrigado professora Maria Tereza bom pessoal tivemos mais uma excelente apresentação agora nós vamos passar para o debate eu só queria aproveitar para agradecer também dizer que é uma honra estar aqui com todos vocês com a professora Leonor que foi minha orientadora eterna orientadora a Cris que está organizando comigo um simpósio que vai ser amanhã um grupo de trabalho e a professora Tereza que é minha colega lá na UERJ já dividimos turmas enfim excelente esse momento então por causa do nosso tempo eu acabei separando uma pergunta para cada uma de vocês foram feitas algumas perguntas no chat eu anotei todas todas poderiam responder mas para ficar um pouco mais específico para a Leonor eu separei uma pergunta aqui da Maria Helena que pergunta o seguinte como a escola vai dar conta da grande quantidade de gêneros na sala de aula e se isso não leva a um aligeiramento Oi é bom vamos lá depende do que a pessoa está chamando da grande quantidade de gêneros se você pegar lá a BNCC por exemplo a BNCC é documento é legislação tá gente então é o que temos nós podemos fazer uma série de críticas e sabemos que a escola que aparece na BNCC deve estar lá para os lados da Finlândia ou da Coreia do Sul porque é uma escola se você for atender tudo que está ali não dá conta a gente sabe de todos os problemas da BNCC mas em nenhum momento na BNCC estou dando o exemplo da BNCC poderia dar o exemplo dos parâmetros em nenhum momento está dizendo assim você precisa trabalhar o gênero tal o que vem ali são propostas adequadas às séries eu acho que há um grande problema um grande equívoco Tereza também trabalha muito com o ensino já trabalhou tanto quanto eu dando palestras e cursos para a Secretaria de Educação a Cristiane também que trabalha com formação de professor prática de ensino eu acho que é um grande equívoco na hora de ler esses documentos parece que a gente tem que pegar tudo que está ali é impossível trabalhar todos os gêneros que estão ali tem que ter duas vidas e mais um pedaço sem nenhuma pandemia no meio do caminho eu ontem eu estava numa live eu até brinquei falando assim talvez no ano letivo de Saturno Netuno dê para dar conta de tudo que está ali mas no ano letivo da Terra não dá para dar conta de tudo que está ali a gente sabe disso agora o que a gente pode é trabalhar com textos que exemplificam aqueles gêneros que também é diferente a Tereza fez um comentário ótimo aliás as apresentações foram todas maravilhosas nós combinamos só os temas mas uma não sabia exatamente o que a outra ia falar a Tereza fez um comentário ótimo agora no final uma coisa é você dizer o que é o gênero outra coisa é você trabalhar o gênero outra coisa é você fazer a leitura de textos representativos do gênero e outra coisa completamente diferente é colocar o aluno para produzir o gênero né o Marcus que já falava isso há muito tempo gente eu tenho que saber ele é uma bula mas nunca vou escrever uma bula né então assim você também não precisa botar o aluno para produzir todos os textos que está lendo então dá para o professor agrupar o que está na base por exemplo é um norte então vem lá os campos de atuação vem os exemplos de gênero e os exemplos de aplicações inclusive de análise linguística as pessoas ficam assim mas o que é análise linguística então vem os exemplos por exemplo nos documentos jurídicos vem lá você pode tem um monte de coisa que pode ser trabalhada por exemplo modalização mas não quer dizer que você só possa trabalhar modalização no gênero jurídico já trabalhou modalização em outros gêneros não precisa trabalhar ali ou pode apresentar novamente e outra coisa também aí eu retomo Clécio Bunzém Carla Coscarelli a gente tem que tomar muito cuidado para a nomenclatura de gênero não acabar sendo mais uma NGB na cabeça do aluno você substitui uma nomenclatura ou acrescenta mais uma nomenclatura gente eu já vi prova de aluno de ensino fundamental o que é gênero textual o aluno não tem que teorizar sobre gênero não tem que saber quem foi o Pactin quem tem que saber é a gente então a gente seleciona e olha lá a gente tem que saber a gente tem que estudar tem que ler tem que entender mas a gente o aluno não tem que decorar definição de gênero o que é crônica gente definir crônica vocês sabem definir crônica? é dificílimo definir crônica vocês já pararam para se perguntar nisso? uma vez a professora da minha filha quando eles tinham 9, 10 anos ela estava trabalhando mito olha que coisa fantástica criança dá logo um tapa na nossa cara e ela trabalhando leitura de mitos gregos e é um texto interessantíssimo e tem que ser trabalhado inclusive está adequado a faixa etária eu acho que terceiro quatro anos eu acho e aí eis que ela ingenuamente falou assim agora vocês vão escrever um mito como se escrever um mito fosse a mesma coisa que escrever um bilhete para a mãe os textos de mitos são complexos são dificílimos aí uma criança de 9, 10 anos de idade virou para ela depois ela me contou e perguntou assim professora você sabe escrever mito? aí ela ops eu também não tenho ideia de como eu faria essa atividade então veja a intenção é ótima mas a gente tem que adequar então a gente lê o texto do mito a gente analisa a Tereza deu exemplos eu também em que a gente está analisando estratégias de referenciação Tereza mostrou exemplos ótimos de repetição de palavras e a gente vive dizendo para aluno que não pode repetir palavra experimentem substituir não dá algumas palavras não podem ser substituídas tem que ser repetidas então está trabalhando substantivo substantivo é isso rato é substantivo gato é substantivo né o amigo está ali um citagma nominal é um substantivo então se a gente começa a adaptar o que está nesses documentos legais que vem das secretarias que vem das coordenações das escolas particulares que vem da base que vem dos PCN se a gente adapta para a situação de sala de aula não tem aligeiramento agora se a gente quiser trabalhar 40 gêneros textuais no ano letivo meu amigo impossível eu não sei fazer isso então a gente tem que saber adequar prioriza alguns e os outros a gente analisa da maneira que for possível vamos ser realistas Obrigado Leonor pela fala agora eu tenho uma pergunta para a Cris que foi feita algumas perguntas sobre a BNCC mas bom Cris a gente tem pouquíssimo tempo mas uma pergunta que é a seguinte não seria importante estar atento ao alinhamento da BNCC com a visão mercadológica e as avaliações padronizadas em larga escala sim sem dúvida pergunta para você obrigada existem muitos artigos se a gente entrar no Google Scholar e pesquisar BNCC artigos referentes a BNCC a gente vai ver que existem muitas críticas feitas ao documento e não só a BNCC ensino básico mas também a BNCC formação que levam em consideração essas questões e sobretudo essa ideia das avaliações em larga escala inclusive avaliações que são feitas em outros países avaliações internacionais como PISA por exemplo que é aplicado em 65 países da OCDE inclusive no Brasil a jovens de 15 anos se vocês olharem os dados do censo da educação básica a gente vai ver que no ensino médio há distorção idade séria de 26% no primeiro ano do ensino médio ou seja 26% dos estudantes estão fora da faixa da esperada para aquele ano isso significa que os jovens de 15 anos que fazem o PISA não estão no mesmo ano escolar que jovens de outros países então sem dúvida como a Leonor disse a gente precisa fazer uma leitura crítica desses documentos mas eles são documentos de caráter normativo eles são legislação a gente precisa conhecer a gente precisa compreender o papel desses documentos mas claro compreender de uma forma crítica que vai fazer com que a gente se posicione em relação a eles tanto de forma política quanto também em relação às propostas que são colocadas as propostas curriculares eu me dei o trabalho de somar as habilidades lá da educação básica eu ia pôr um slide minha apresentação ia ter 60 slides se eu passar a noite aqui comigo então eu precisei reduzir mas tinha assim 57 habilidades comuns do sexto ou nono ano mais 50 e tantas habilidades do sexto e do sétimo ano mas não sei quantas habilidades específicas do oitavo ano então assim realmente é preciso filtrar é preciso organizar de acordo com a realidade de cada escola de acordo com a realidade das localidades a BNCC deixa isso aberto ela é um documento normativo que orienta mas que não determina efetivamente então eu acho que é isso é conhecer e ter um olhar crítico mas sem dúvida a base pode ser criticada em muitos aspectos mas eu acredito que ela também tenha coisas positivas acho que é importante a gente ter esse olhar que leva em consideração esses dois aspectos é isso Obrigado Cris agora para a professora Tereza tem uma pergunta que é muito rapidinha então vou juntar duas em uma uma é da professora Rosa Rich que pergunta qual o contexto dessas produções que você apresentou como foi feita essa proposta proposta e a outra é da Juliana que alerta para o seguinte muitas vezes existe uma crítica ao uso do texto literário no ensino de gramática com o argumento de que isso limita o uso desses textos e como você vê essa questão como você vê esse argumento Obrigada Tá bom para a professora Rosa esses alunos não são meus foi apresentado são alunos do município do Rio eu tenho um pequeno acervo de redações em casa por conta das minhas pesquisas a professora então apresentou vinha trabalhando com o gênero fábula a prefestou de um estudo um trabalho e culminou com uma criação de uma fábula que eles tinham que fazer individualmente eu não sei se era do conteúdo isso eu não sei te responder então é um o contexto de sala de aula eles fizeram na sala de aula e esse material que eu tenho é a primeira versão desse texto escrito pelos alunos por cada aluno são um turma no caso esses que eu tenho eu tenho alguns só são de turmas diferentes mas são da mesma escola inclusive não da mesma professora eu acho que o trabalho era feito para duas ou três ou quatro turmas um trabalho bastante similar entre as professoras da escola em relação acho que a Juliana a questão da outra professora outra colega na verdade eu não realmente foi tudo que nós dissemos aqui trabalhar o texto literário a gramática no texto de literário nem no texto literário nem no jornalístico nem em texto nenhum não é não é trabalhar a gramática mas quais são os recursos de língua e aí a Leonor falou a Cris falou eu também falei os recursos de língua que acontecem naquele texto e que fazem aquele texto ser aquele texto aí sim a gente vai ter que trabalhar os efeitos e sentidos a questão conotativa num texto literário sem dúvida nenhuma o texto justamente a variação poética da língua é nesse sentido que eu não sei se respondia Obrigado bom eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa para a gente fechar se alguém quer dar uma palavra final enfim deixar aberto aí cada um podia falar já que eu estou com o microfone aberto eu acho que cada um podia dar já que eu estou bom quero agradecer mais uma vez dizer para os professores que é muito importante que a gente cada um de nós no seu trabalho na linha teórica que escolhe pensar e que estamos aqueles que estão na escola básica pensar no nosso aluno sobre princípios básicos princípios pilares que eu realmente acho e sei que Leonor concorda comigo que a linguística textual ela realmente dá esse olhar e teve um comentário aqui que a nossa queridíssima Ing sempre Ing e eu fico nós somos crias dela fico realmente emocionada eu acho que a linguística textual contribui sobremaneira para isso não é para levar a teoria para a sala mas usar dos seus pressupostos muito obrigada fazendo a ordem inversa então é só mesmo agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês de participar desse evento e poder compartilhar as minhas últimas reflexões e poder aprender também com as minhas colegas nesse momento que estão ricos muito obrigada eu queria também agradecer eu também no intervalo aqui enquanto as colegas estavam falando eu fui dar uma olhada no chat vi vários ex-alunos vários amigos várias pessoas comentando fazendo perguntas né e isso é muito gratificante na verdade esse momento é um momento de aprendizado para todos nós né por mais que eu conheça a Tereza não sei nem há quanto tempo essa parte a gente pula não vou nem falar mas por mais que eu conheça a Tereza cada vez que eu ouço a Tereza aprendo uma coisa diferente hoje ouvindo Cristiane aprendi uma coisa diferente com Denis orientando tanto Denis no mestrado quanto no doutorado nossa como eu aprendi junto com a Maura fazendo a parceria com a Maura na orientação nesse evento hoje eu estava assistindo algumas lives outro dia assistindo outras nossa como a gente aprende então acho que a gente tem que ter em mente que esse nosso aprendizado é constante né eu vou compartilhar no chat do Youtube o link de um evento na UERJ que começou ontem ontem eu falei daqui a 15 dias é a Tereza Tedesco que vai falar teremos também o Ivo Rosário a Irande Antunes são vários colegas que vão falar sobre texto e ensino então é mais uma oportunidade teve gente perguntando assim onde que a gente pode aprender mais sobre isso tem vários materiais eu compartilhei alguns links vocês podem encontrar aqui no site do Geadas vocês podem procurar também no Youtube joguem os nomes Luiz Carlos Travalho Engedor Kock tem vídeos antigos tem os vídeos do Marcus sobre fala e escrita esses vídeos devem ter sei lá uns 15 20 anos fantásticos a gente aprende muito e tem que aproveitar essa tecnologia né e só respondendo a pergunta de alguém a respeito do trabalho da Cris a Cris é minha supervisionanda de pós-doc esse trabalho nós vamos publicar mas posteriormente ainda está em elaboração quero agradecer muito agradecer ao Denis pela condução da mesa Tereza Cris foi um prazer Zé Ricardo muito obrigada pelo convite Everton que ninguém sabe quem é mas o Everton é o nosso assessor aqui ele está nos suportando nos ajudando já desde meia hora antes do evento muito obrigada e obrigada a todos por estarem aqui é uma honra realmente poder compartilhar com vocês um pouco das nossas pesquisas muito obrigado pessoal obrigado Leonor Cris Tereza obrigado José Ricardo pelo pelo convite obrigado Everton por toda a ajuda então nós damos por encerrada a nossa mesa muito obrigado pessoal Tereza Legenda Adriana Zanotto